Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem, galera, assista, vamos de volta e para esse vídeo do Life is Strange True Color. É o seguinte, não temos nenhuma mensagem, mas estamos aqui no LARP, então a gente tem que encontrar Metista da Alma, Safira da Alma e Rubi da Alma, então são três itens que precisa encontrar e também tem alguns itens que estão espalhados aí no cenário, então vamos continuar aqui, procurar as paradas, né? Tá, como é um RPG, né? Então deve ser por turno, né? Tá, então... Ethan... Atacar. Deixa eu ver... L1... Apunhalar dois de dano, Lâmina Ardente um de dano, mais um de fogo por dois turnos. Tá, então eu vou usar a Lâmina Ardente. Eu vou... Vou usar o Ethan de novo. Ah, já usei o Ethan? Não posso usar o Ethan de novo. Agora eu vou usar a Alex... É... Deixa eu ver a ficha do personagem da Alex... Acorde desafinado, um de dano. Ah, eu vou usar o... Dobro dano do ataque, beleza. Magia. Cântico do Despertar, aqui. E aí, tomei. Ah, dois danos! Ah, eu ainda estou no fogo! Beleza. Beleza. Então eu posso usar o Ethan... Atacar, apunhalar... Hulk, quatro danos! Vai, já? Tá bom. Lute! É uma... Duas moedinhas, beleza. Ah, legal! Eu aprendi um ataque mágico! Um dano para os alunos? Deberia ser bom para Thenor. Tá. Vamos continuar! O que você acha que essa chave é para? O que você acha que essa chave é para? Desculpa, Ryan. É uma defesa de self-defense. Isso é realmente realmente divertido. Eu sei, certo? Como sabemos que essa chave é morta? Deberíamos... Tická-la? Prontá-la. Seja sério. Tá bom. O que ele está comendo? Para itens. Para itens, né? Obviamente. Tem um dólar ali. Que eu não vi, certo? Quero achar mais itens. Não posso entrar ali. O que é aquele cara ali? Parece que o Black Lantern é parte da LARP. Dentro da taverna... Eu não me lembro da última vez que eu tive tanto divertido. Isso faz dois de nós. A gente vai ficar desculpa se eu o deixe. Opa! 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 Ah, sim. Eu apenas não dormi. Você sabe? Cada vez que eu abro meus olhos, meu cérebro prende todos esses pensamentos. Esses regras. Então eu só coloco lá, chorando e me sento como uma pessoa horrível. Você mencionou regras. Você pode descartar sobre isso? O que é que você regras? Não sei. Eu não sei se agora. Estou falando agora. Uou. O que é isso? É, não posso pegar aqui não. Ok, vamos falar com o... Esse charadista aqui. Eu conheço esse cara. Ele é um dos co-workers de Steph. Ei, vamos ouvir seu riddle. O que é isso? Há três, ele disse. Heróis long dead. Parece que o Black Lantern está... ...facou-se em duas juízes. Blue, Violeta, Red. O que são seus nomes? Não seja... Puts, mano. Ele falou as joias, cara. Eu não lembro. Ele foi mislead. Como devemos saber isso? Talvez... Talvez possamos procurar algumas notícias. Eu não me lembro da última vez que eu tive tanto divertido. Eu conheço esse cara. Ele é um dos co-workers de Steph. Mas ele falou... É uma da alma... É uma da alma... Puta, eu não lembro. Não tem o bagulho aqui do... O que é que a gente vai fazer? Ametista, Safira e Rubi da alma. Podemos ouvir esse riddle de novo, por favor? Há três, ele disse. Heróis long dead. Fechado em duas juízes. Blue, Violeta, Red. Quais são seus nomes? Não sejam misleados. Tá, eu não tenho a resposta ainda. Então, beleza. Tá, então eu posso ir aqui. Quer olhar aqui? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. É salvante. E aí? Vamos ver aí. Vamos ver. O que aconteceu aqui? Faleiros, eu vejo. A Cicleta. A Cicleta. Por favor. A Cicleta. A Cicleta. Por favor. Você sabe o que essa chave é para? Ele é para o Bari, o guarda da caver. É o seu chão lá embaixo. Oh. Então, se você quiser experimentar todas as caixas, eu tenho certeza que ele não vai te impedir. Vamos ver o que podemos encontrar aqui. O meu diálogo é desbloqueado. Ok. Sim? Sim. Eu vejo que você se põe um pouco de ale. Você só sobreviveu um ataque de monsteração. Eu acho que você merece um pouco de bebê na casa. Você é verdadeiro de seus anos. Como você sobreviveu o ataque? Bem, eu não estou orgulhosa, mas eu vi uma mulher adulta. Ela teve um comentário, uma espécie de desfazer. Você quer dizer sobre a nossa meta? Nós estamos em uma meta para acabar a idade dos monstros. Então você não tem que viver em medo. Você agora? Agora, deixe-me te dar algo que você pode encontrar útil. Obrigada. Eu vou pensar em que vamos encontrar uma espécie. Eu espero que você encontre o que você está procurando. Eu não sei. Obrigada. Obrigada. Eu acho que eu sinto muito ruim para aquela pessoa. Se você fosse um monstro, e você só tinha sua guitarra, você vai se machucar sua cabeça com ela? Be honesto. Então, o que é isso? Sim, eu não podia fazer isso. Eu amo essa guitarra. O 13º quinquennio da Deu Biscuit Boys é chamada de ordem. Eu me desculpe de anunciar que todos nós seis restam em cima do ground. Primeiro ponto de ordem. Ducky, se você tivesse a guess, como quanto tempo você está ficando para viver? Just long enough para coletá-lo, Gordon. Não um minuto mais. Eu vou procurar o grava-lo com suas suas caixas clençadas em meus dedos. Você me diz. Ducky está em... É uma equipe! Isso deve ser usado. Aqui vamos. Essa provavelmente tem a resposta à essa riddle. A Steph pensou de tudo. Ela é incrível nisso. Acho que a Lawrence vai precisar de um novo advogado de negócios. O que aconteceu com o resto da música? Fogo hipnótica. O que é isso? Peguei. O que aconteceu com o resto da música? Eu quero focar no Ethan agora. Eu quero focar no Ethan agora. Tá, preciso achar o resto da partitura, certo? O que ela falou ali. Eu e o Ferreiro. Eu e o Ferreiro. Segundas-feiras à meia-noite. Quatro moedas. Tá. Tchau. 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 Agora eu me sinto mais confiante que nós podemos encontrar os outros. Glad que você finalmente acredita em nós. Isso não é o que eu meanti. Em retrospecto, isso é tão obviamente um decói. Eu estava tendo um dia tão quieto. Ah, ok. Dev realmente saiu tudo aqui. Nós vamos ter que lidar com isso, não é? Você viu essa avaliação? Sim. E essa é uma situação ruim. Tô com muita moedinha. Acho que é isso, né? Eu tô com quantas moedinhas? Três. Eu preciso de mais uma moedinha, né? Aí eu posso ir atrás do bagulho e comprar o item que eu tô precisando, ó. Que estão vendendo, né? Quer dizer, não sei, né? Até vou comprar aquele item, não. Você tá vendo uma espada? Quer ver o que eu encontrei na espada. Uma esquiva... Ok. É bom trabalho, Theynor! Veja, agora já esqueci o negócio Papel velho Ah, não é Ducky Gente, o que era o bagulho mesmo? Eu esqueci o nome Ou era... Puta merda Eu esqueci completamente Eu esqueci completamente Parece Tá, então ou eu compro... Ou eu compro o bagulho Ou eu subordo o troll Ok Tá bom Aqui não temos nada Por que você quer voltar? Eu preciso falar agora Desculpe Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele vem de seu antigo Obrigado O que um grande filho Ele tem muita gente Que importam ele Hum... Oh... É lindo, certo? Tenho outro scroll. Legal! Não sei. Bem, agora, quem temos aqui? Theynor, o monstro-slayer. E minha barda. E o que você vai fazer, Theynor? Para salvar suas vidas? Existem monstros lá. Orcas e minotaurs e tal. Cuidado. Parece perigoso. Como é um dragão? Com um... de tesouro de canto, coelhas de chocolate, peças de açúcar? Gummy jewels? Sim, eu amo isso! Mint chocolate chip para o dragão? A gente derrotou o lobo, certo? Aqui a gente derrotou o lobo, certo? Não tem nada, certo? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tá, tá. Vai ser mais alguma coisa aqui, galera. Opa! Moeda! Obrigada! Eu não me lembro da última vez que eu tive tanto divertido. Opa! Tá, vamos indo para lá. Vamos indo para lá. Não tem nada. Você disse que ela... Não tem nada. Não tem nada. Olha, vou pegar a minha aqui Oh, vocês vão ganhar um turno extra, ok, temos dois esse aqui já Nós somos como os escolas de escolas Sim O que? Não, não é um massacre real Sim, é com as propriedades, como o teatro Não, mãe, é muito seguro Vamos pegar eles, Ethan Eu sou Thaenor Vamos pegar eles, Thaenor Vamos pegar eles, Thaenor Ok Onde que é? Onde que vai ter? Tá, deixa eu ver aqui Ah, não é aqui não Tá, então aqui, ó Eu vou sair no bagulho de... De monstro ali Ok Some kind of snake? I guess... Do we have to fight it? Por que não Nós... Eu quero dizer... É meio bonito, não é? O que você está falando? É... Sino? Não, eu vou... Vamos assustar, vamos ver Eu não vou usar o sino não Vou guardar o sino De repente a gente tem alguma luta, né? É... Ethan Magia É... Qual que é a magia que ele tem 3 de efeito mesmo? É... Explosão de fogo Beleza, então, a Alex Eu vou usar a magia É serenata da cura, né? É... É... Atacar... Da melhor dente Burning blade One damage And you're on fire For the next two turns Healing serenade Plus one health to us Spitting venom I'm poisoned I'm still on fire Ow Poison damage Valeu Qual que é a magia do... Proteggitânia do próximo ataque... Ah não Filho dá 2 de dana Ahn... Two damage Two damage Hup! Ahn... Ahn... ... Healing Serenade. Plus 1 health to us. 2 damage! I'm still on fire! Ow! Poison damage. 2 damage! Ah! Healing Serenade. Plus 1 health to us. Ah! 2 damage! Ow! Poison damage. Ih, rapaz, tô fudido. 2 damage! Caraca, eu falo que eu tô com Poison damage, cara. Caraca, eu falo que eu tô com Poison damage, cara. 2 damage! Ah! 2 damage! Ah! 2 damage! Ah, I can't. 2 damage! 2 damage! 1 damage! 2 damage! 1 damage! Mais loot! Ok, vamos fazer alguns anos de dor. Espera, o que é isso? É como uma escala de dragão ou algo. Talvez ela tem poder mágico. Vamos adorá-lo. Sim! Você é louco que tivemos que matar a escala? Não, está tudo bem. Bem... Não posso esperar para transfigurar alguns monstros com meus caros hipnóticos. Boa! Você realmente pensou que a escala era linda? Eu realmente fiz, sim. Você é estranho. Não, você é. Bom, beleza, galera. Vou dar uma pausa por aqui. Vamos dar uma olhadinha no que vai aparecer aqui para a gente. Caramba! Isso não levou muito tempo. Ok. Então é isso, rapaziada. É... Preciso passar na floricultura ainda. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e comente que ajuda a gente bastante aí no canal, tá bom? E se você perdeu algum vídeo, acessa aqui o nosso cardzinho que tem toda a nossa playlist por lá, tá bom? Galera, valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau.